Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Gameplay Hoje eu vou apresentar para vocês aqui a Arena Vamos escolher o nível 80 para vocês verem o que é Deixe a batalha começar! Para lembrar que o Recomendável aqui no nível 80 É bom ter o chip já na versão acima de nível 6 Mas o Recomendável é o nível 7 Eu já estou no nível 8, estou no nível 8 Estou no nível 8, estou no nível 8 Estejam no nível 90 Os robôs ainda estão apanhando bastante Eu indico o Nightcast nem tanto Mas se vocês tiverem com Androids Qualquer uma das Androids como a Enju Ou a Tupi também é bom Mas aliás também não deixe de ir a desejar Voltando aqui É até melhor porque ele O atalho do arqueamento Ele vai deixar os robôs mais vulneráveis A certos ataques Quando eles ficam atordoados Você pode ir atacando eles Você pode ir atacando eles É certo É certo Isso é muito impressionante Tudo bem É certo Pelo menos Pelo menos Sim Estou com um Um Vamos! 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 É tudo que ela fez, gente! Vamos! 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 Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nível 90 O nível 99 quer dizer, né? Na realidade, pessoal, o nível 99 é pra você estar no nível 99 Olha lá, é o nível 130 Vou ensinar um truque pra vocês aqui Esse negócio aqui é ruim, quer dizer? Você pega sempre um algum mais próximo do outro possível Hacker Por quê? Porque você vai deixar eles mais vulneráveis Quando eles escutam perto deles, quando eles escutam perto deles Quando eles escutam perto deles, quando eles escutam um vírus Entende? Enquanto isso... Já o nível 100 fica mais baixo Você está atingindo tranquilo, olha lá Pode entrar mais rápido Enquanto eles normalmente, olha, demora muito E aí Muita Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 есьu. Meja SHUT. Tchau. Vai conseguir fazer os braços o braço dele cortando. Tchau. E o único que ele está a sensar a parte dele, a parte dele sempre tira bastante bem. E o único que ele está a sensar a parte dele. E o único que ele está a sensar a parte dele. E o único que ele está a sensar a parte dele. E o único que ele está a sensar a parte dele. E o único que ele está a sensar a parte dele. E o único que ele está a sensar a parte dele. E o único que ele está a sensar a parte dele. E o único que ele está a sensar a parte dele. E o único que ele está a sensar a parte dele. E o único que ele está a sensar a parte dele. E o único que ele está a sensar a parte dele. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Já deixei o meu haki limitado pra... A fazer um espaço... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.